O que mais papai? Estou eu falando com a minha noiva É tempo de despertamento Eis que a minha figueira está balançando Permanecerá de pé quem estiver firme Muitas estão sentindo já o meu braço Braço de conserto na terra Mas os meus prevalecerá Eis que eu estou voltando Para buscar uma noiva Lavada Sem mancha Escolhida Conserto Oh minha igreja Assim diz o Senhor nessa noite Olha a brasa que papai está me mostrando aqui Olha, 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 olha Contempla, contempla Contempla, contempla É muro de fogo, é muro de fogo É muro de fogo É muro de fogo O que o Senhor vão ser feitos Cons труible Amém 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 Galame